O site Pleno News destaca, vereadora lésbica defende Maurício do ativismo LGBT, confira essa história. Após a repercussão do caso envolvendo o jogador de vôlei Maurício Souza, o atleta segue ganhando apoio nas redes sociais e um desses apoios veio de Jéssica Ramos, conhecida nacionalmente como Jéssica, a opressora. Ela exerce mandato de vereadora na cidade de Londrina, Paraná. Para parlamentar, Maurício foi vítima do ativismo LGBT. Maurício Souza é sem dúvidas mais uma vítima do ativismo covarde LGBT blá 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 blá. Sou lésbica sumida e afirmo, não foi homofobia. Esse homem foi crucificado apenas por não compactuar com essa bagunça que querem fazer na cabeça das nossas crianças. Aí está a postagem de Jéssica, uma opressora. Desculpe, esquerda, se não tenho vocação para servir de massa de manobra da militância LGBT. Eu fui criada por pessoas dignas, onde aprendi a respeitar Deus, Pátria e Família. Escreveu Jéssica E você, concorda com a Jéssica? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Força, Maurício! O novo herói brasileiro!